Caros amigos, no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino da Eagle VK 544. Apresentam excelentes resultados após os ajustes, como os demais instrumentos também. Bom, sonorização, como vocês sabem, é aquele composto de ajustes, é aquele pacote de ajustes que nós trabalhamos os 11 itens do instrumento. A começar é das cravelhas, por quê? Se você não está conseguindo afinar direito, um dos motivos pode ser que as suas cravelhas estão sem ajuste. E você perde muito tempo do seu estudo afinando, sendo que elas estão desajustadas. A afinação nunca é uma perda de tempo, mas se você não tem uma cravelha de qualidade, você investe mais tempo para afinar do que deveria. E isso se torna uma perda de tempo. Então, ajuste das cravelhas, pontas bem arredondadas, ajuste da pestana, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz, polimento, ajuste da alma da distância do estandarte, o cavalete e todo o ajuste dele. Todo aquele trabalho, pés bem sentados, ângulo, chanfres, brasão carimbado a fogo, todo aquele trabalho. Tá bom? E só lembrando, esse instrumento, ele foi enviado até o ateliê para ajuste. Ou seja, você pode enviar o seu instrumento para que eu faça todo esse trabalho, que eu faça, melhor dizendo, todo esse trabalho no seu instrumento de onde você estiver. Só entrar em contato pelo WhatsApp aqui na descrição. Tá bom? Enfim, e aqueles cuidados todos, ele leva alguns dias para abrir o som, como nós já falamos aqui. Tem que assentar de 30 a 90 dias, sempre após afinar, verificar a posição, se necessário corrigir, a posição do cavalete para ele não empenar, como nós já falamos em vários vídeos aqui. e mantermos a manutenção periódica em média a cada seis meses. Tá bom? Espero que tenham gostado. Agora ele vai ser empacotado para nós enviarmos de volta. Muito obrigado por nos acompanhar. Obrigado.